Seja feliz, se encontro. Seja paciente, se encontro. Essas são apenas algumas das diversas perguntas que surgem aqui. As respostas vêm durante o curso, na troca de experiências. Ana Isabel Romano é assistente social há mais de 10 anos. O que veio buscar aqui, ela mesma responde. Eu vim buscar uma complementação para o meu fazer profissional. Eu fiz o curso de coach e foi um curso que transforma a vida da gente. E dentro disso, buscando uma nova atividade profissional, complementar que eu tenho, que eu adoro o que eu faço, mas eu precisei, eu tive necessidade de complementar. E agora é mais uma complementação para o coach. O advogado Marco Antônio Costa também deixou as atividades de lado para se dedicar a novos conhecimentos. O motivo? O que eu estou buscando aqui é uma busca de você conseguir trabalhar você em si mesmo. Então, eu estou tentando aproveitar o curso da melhor maneira possível. E eu acho que com esse curso, sem dúvida, como o Ricardo falou, você entra de uma forma e você sai de outra, uma outra pessoa. A metodologia utilizada na capacitação pelo palestrante Ricardo Abel desperta os participantes a procurar mudar hábitos e comportamentos indesejados. E o ambiente para abordar toda essa dinâmica não poderia ser distante dessa tranquilidade proporcionada pela floresta amazônica. A pessoa que vem buscar, se inscreve no curso desse, ele quer transformar a sua vida. Mesmo que ela seja boa, ele percebe que ela pode ser excelência. E nós trabalhamos com o PNL com excelência. Então, todas as pessoas que estão aqui estão em busca disso, de excelência em todos os papéis, em todas as áreas da sua vida. É a primeira vez que um curso desse nível está acontecendo em Macapá. Esse curso, ele já é um curso altamente procurado. São Paulo, Rio, Curitiba. E nós estamos trazendo esses cursos para cá porque nós verificamos que tem muita gente que sai daqui para fazer o curso fora. Então, você trazer o curso, lógico que o custo reduz. Você trazendo o curso ao invés de você sair daqui. Você sabe que sair de Macapá é um custo altíssimo, né? E os cursos também não são cursos tão acessíveis.